Olá, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos, gente. Aqui quem fala iral e vim trazer pra vocês parceria aqui incrível, minha gente, de conjuntos, de vestido, de short e saia, tá bom? Da t-shirt.com. O número pra vocês solicitar catálogo é de 81-995-64-2600. Tem o Instagram também pra vocês aproveitar e seguir ele, gente. Eles enviam pra todo o Brasil através de excursões, tá bom? Saindo lá do Moda Center Santa Cruz, a partir de apenas 10 peças, gente. E eles têm conjuntinhos aqui a partir de R$28,00, que eu já vou mostrar pra vocês, tá? Eu vou começar por esse conjunto que tá super lindo. Eles têm tamanho M e G, tá? E eles têm, gente, esses daí, a saia que fica no tecido, no suplex e a blusa no algodão. Agora, cada estampa mais linda do que a outra, pessoal, veste divinamente bem. Eu tenho certeza que vocês vão amar, tá bom? São conjuntos bem diferentes que a gente não costuma ver por aí. Então, já aproveita e garante com a t-shirt.com, pessoal. Eu só vi esses conjuntos com ela, tá bom? E fica no valor de R$35,00. Esse modelinho com a saia no suplex e a blusa no algodão, tá bom? Tamanho M e G, pessoal. Veste divinamente bem. Sem contar o preço que tá super incrível por apenas R$35,00 e a blusa no algodão, tá, pessoal? Tem também o outro conjuntinho que eu vou mostrar pra vocês, que fica no valor de R$28,00. Que eles são no algodão, é, fio 30 penteado, gente. Super arrumado também. Tem ele tanto short como também saia, tá? Você que quer o conjuntinho no short ou na saia, você que escolhe. E apenas R$28,00. Tem ele várias cores, pessoal. Tá super arrumadinho. Eu acho que vale muito a pena vocês garantirem, né, gente? Porque apenas R$28,00 o conjunto. Tanto o de short como também o de saia. E também tamanho M e G, tá? Então é bom porque tem tamanhos aí pra vocês escolherem. E tá super lindo, gente. Super charmoso. Vale super a pena vocês aí garantirem um modelinho aí pra ao menos de cada cor, né? Pra vocês terem aí na sua loja. É lucro garantido, viu, minha gente? Super fofo e super arrumadinho também. Sem contar que tem eles em várias cores, gente. Eu vou mostrar, além desse conjunto, tem outras opções aí que dá também pra moda evangélica. Tanto os primeiros que eu mostrei pra vocês, dá pra moda evangélica. Como o que eu vou mostrar agora também, tá, gente? Tá começando o verão. Então é super legal vocês terem esses modelinhos aí na sua loja. Olha só que lindo esses conjuntinhos também. Esses já são no tecido canelado, tá? Tem eles tanto no liso como também tem ele no estampado, gente. Esse aí no estampado tá super arrumado. Tem ele também em várias cores, tá? E fica apenas R$30,00, minha gente. Dá pra vocês acreditar nisso. Apenas R$30,00, pessoal. Não perde tempo. Já solicita o catálogo, tá bom? E eles também tem no tamanho M e G. Tá muito fofo, gente. Vale muito a pena vocês conferir, tá bom? Apenas R$30,00. E lembrando que eles enviam a partir de 10 peças aí pra vocês, tá? Tem esses também em estampado. E tem cada estampa mais linda do que a outra, pessoal. E fica apenas R$31,00, gente. É isso mesmo, tá? Apenas R$31,00. E esse daí também tem o tamanho M e G. Eles parecem até vestidos, né, gente? Mas são conjuntinho também no tecido canelado, pessoal. Esse daí fica num valor de apenas R$31,00, minha gente. Não tá incrível? Então, aproveita. Vai lá. Solicita o catálogo. Não esquece de dizer que veio através do canal. Seu fornecedor aqui com o Irão, tá? Isso ajuda bastante a trazer sempre esses achadinhos aqui pra vocês. Lembrando que eles trabalham online, mas eles são parceria com o canal. Super de confiança já faz um bom tempo, tá bom, minha gente? Então, eu espero demais que vocês tenham gostado. Deixa seu like se você gostou. Se inscreva no canal se você não for inscrito. E até a próxima, gente. Tchau, tchau. Então é isso, pessoal. Deixe seu like, se inscreva no canal. Compartilhe e ative o sininho. Assim o YouTube avisará quando tiver vídeo novo de um canal. Até a próxima, pessoal. Tchau, pessoal.